Final de semana é baile de favela, a mãe dela não sabe de porra nem Leva a novinha pra Ponte Amarela, leva a novinha lá pro Brizolão Brota, 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 brota No Antares, no Antares, no Antares, no Antares é sem cutia Ai caralho Vai no tomatama, no tomatama, no tomatama, no tomatama, no tomatama Bagulho Vai ouvindo aí, vai gostindo aí, se ligar a esse Esse é o 2M do Youtube Isso, a Dobram mostra No Antares é sem cutia Vai, 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 vai Tomatama de piroda, toma tomatama, toma tomatama, toma tomatama, toma tomatama de lantim Tomatama, toma tomatama, toma tomatama de lantim Toma piroca na checa e piroca não nos sentindo Final de semana é baile de favela, a mãe dela não sabe de porra nem Ô caralho, nós vinha maluca, nem precisou de pedir, ela vem por cima da piroca Ela dá aula na piroca, sempre trava chota Ela dá aula na piroca, sempre trava chota Chacoalha, 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 chota Chacoalha, 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 chota Vagiliza no caixota, vagiliza no caixota Aproveita agora, aproveita agora Final de semana é baile de favela, a mãe dela não sabe de porra nem Leva a novinha pra Ponte Amarela, leva a novinha lá pro Brizolão Brota, 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 brota No Antares, no Antares, no Antares, no Antares, é sem cutagem Ai caralho, vai no Tomatoma, 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 Tomatoma Bagulho doido Tomatoma, 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 Tomatoma de Lenten Toma aroma... tema 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 benwoo Toma piroca na chaco e piroca no né Lorenzo semone balígio fam a vela mandela lança dite porra nenhuma E já de lá no via malou nes preciso djih74 وفullah xeno ta piroca Ela da aula na piroca Sentiu tava chosa dela A aula na piroca Sentiu tava chosa Chacua lê... Chacua lê... Chacua lê... Chacoalha, 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 Chacoalha Mas de riso nunca enxota, mas de riso nunca enxota Aproveita agora, aproveita agora